Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um daqueles vídeos de reflexão que eu faço, pessoal. E agora está chegando já mais perto do final do mês. É bom eu fazer bastante vídeo com a aumentatividade no canal. E é bom que é um tema interessante para a gente poder conversar um pouco, né? Até porque aqui no meu canal eu bato muito na tecla educação. A educação é a única maneira de evitar que as pessoas sejam manipuladas. Quer seja por pastores picaretas ou por políticos corruptos. Então de vez em quando é bom a gente abordar, nem que seja superficialmente, certos temas. Porque aí se instiga a curiosidade das pessoas e as pessoas podem se aprofundar mais, tá bom? Então hoje eu queria falar sobre consciência de classe. O que é consciência de classe? Apesar desse termo ser do marxismo, ele é um termo interessante. Porque as pessoas que não têm muito estudo, que não têm muita intelectualidade, que não leram muitos livros, entendeu? Pessoas mais humildes, vamos chamar assim. Muitas dessas pessoas, elas não têm ciência de onde elas estão na pirâmide social. E muitas vezes elas acabam sendo manipuladas por narrativas falsas e mentirosas por causa disso. Por exemplo, eu vou começar com o vídeo que eu fiz ontem. Eu fiz um vídeo ontem no meu canal de humor, até compartilhei aqui na aba Comunidade, né? Chamado o Patrão Bolsonarista. Onde o patrão tem um funcionário que bebe, que é um escroto, que não faz o que o patrão manda, que não faz nada, fala palavrão, e mesmo assim o patrão mantém aquele funcionário e vai renovar o contrato dele. O que eu estava mostrando nessa brincadeirinha aí? Eu estava mostrando para as pessoas que o político que está lá em Brasília, ou o prefeito, ou o governador, não importa, eles trabalham para a gente. Eles são nossos funcionários. Nós estamos numa democracia. Esses políticos, eles são eleitos pelo povo, pelo voto popular. Mas o salário deles, quem paga é a gente, através dos nossos impostos. Inclusive no Brasil, não sei se vocês sabem, a nossa forma tributária é mais pesada para os pobres. Quanto mais pobre você é no Brasil, mais você paga imposto. Quanto mais rico, menos imposto você paga. Você sabia disso? É uma coisa até meio ilógica, mas no Brasil é assim. Então a gente que trabalha, que pega marmita, pega ônibus lotado, tem covimenda do patrão, é a gente que paga o salário deles através dos nossos impostos. Quando você vai comprar um café, um óleo, um feijão, um leite, sei lá, está embutido um imposto ali, que é destinado, que é municipal, estadual, federal. Então a gente que paga o salário deles. Então numa democracia saudável de um povo que tem o mínimo de inteligência, o político, ele não é para ser venerado, ele é para ser cobrado. Porque na prática, nós somos os patrões. Porque se nós quisermos, nós elegemos outra pessoa no lugar daquele político. Então pega, por exemplo, um país onde as pessoas são mais cultas. Londres, por exemplo, Inglaterra. Na Inglaterra é comum você ver o primeiro-ministro, o Boris Johnson, principalmente, agora ele saiu, mas era muito comum você ver ele, por exemplo, andando de ônibus, ou andando no meio das ruas, porque lá eles sabem que aquele político é o funcionário público. Ele não é uma pessoa que tem que ser venerado, idolatrada. Tanto que quando ele andava de bicicleta, tinha até vídeos dele na época mostrando isso, você não via ninguém venerando ele. Era mais fácil as pessoas pararem para dialogar com ele sobre os problemas do país. Ó, Boris Johnson, tem que diminuir o imposto disso, está pesando, está começando a afetar a economia, não sei o quê. É, eu vou dar um jeito, eu vou conversar com a equipe técnica lá. Mas você não via ninguém lá venerando o Boris Johnson. Porque na prática, eles trabalham para nós. Então isso, pessoal, é um pouco de consciência social. Saber onde você está na pirâmide. Porque se você pega, por exemplo, um país que não é nosso, como o Brasil, com tantos problemas que nós temos, e as pessoas, em vez de cobrar os seus políticos, elas veneram eles, é porque o brasileiro não tem consciência de classe. Ele acha que aquele político é como se fosse, por exemplo, a rainha da Inglaterra. Passa a rainha, você tem que venerar a rainha. Não, aqui não é uma monarquia. Na verdade, aqui é uma democracia. E na democracia, o político é meramente um funcionário público, eleito para exercer um cargo público durante um determinado tempo. E é tão patético isso, né? Porque um funcionário público normal tem que prestar um concurso, tem que estudar. O político não. É só ele ser popular o bastante que ele consegue esse cargo. Acho que tinha que mudar um pouco as coisas do nosso sistema. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês sobre consciência social é a questão do Círio Gomes e o imposto de grandes fortunas, né? Tem cara aí no Brasil, que às vezes é classe média, tem um carrinho popular, uma casinha que ele paga um aluguel ou comprou, sei lá, e o cara está ali na vidinha dele de classe média. Aí esse cara, meu exemplo hipotético, tá? Ele pensa assim, ah, eu não vou votar no Círio Gomes, porque o Círio Gomes falar toda hora que ele vai taxar grandes fortunas. E isso tem toda uma narrativa ali por trás que vocês vão ver. Tem VBL, Nando Moura, canais de direita. Eles vão descer a lenda o Círio Gomes por causa disso. Ah, o Círio Gomes quer taxar grandes fortunas, por isso que ele não seria um bom candidato. Aí eu pergunto para vocês, o cara que está ali na classe média, com um carrinho popular que ele comprou em 500 vezes, ele tem uma grande fortuna? Não tem. Então por que ele está preocupado? O cara que está lá no topo da pirâmide, se ele está ali embaixo. Vocês estão entendendo? Quer dizer, é porque a pessoa não tem consciência de classe. A pessoa compra essas narrativas, é manipulada. Então a pessoa acaba sendo enganada. Por exemplo, eu sou pobre, todo mundo me conhece e sabe. Eu não estou me importando se, por exemplo, o Círio Gomes vai taxar, por exemplo, um Abílio Diniz. Se eu trabalhar a vida inteira e reencarnar umas 10 vezes, eu não vou ter nem 10% do que o Abílio Diniz tem. Então, não importa para mim. Eles usam até um argumento, né? Que as grandes fortunas podem deixar o país. Vocês acham mesmo que um cara que é bilionário, se ele tiver um pouquinho mais de imposto, até porque as grandes fortunas correspondem, acho que é 5% só, se eu não estou enganado, de bilionários. E é bem o topinho da pirâmide. Você acha que o cara vai deixar o país só porque o governo vai cobrar um pouquinho a mais dele? Não, pessoal. São meramente narrativas. Então, quando a gente tem ciência de onde a gente está, nessa classe política, nessa pirâmide social, a gente começa a enxergar um pouco melhor a realidade. Que nem, por exemplo, a questão do governo Bolsonaro que eu falei. O governo Bolsonaro, ele não reajustou a tabela do salário mínimo. Então, agora, que vai ganhar, por exemplo, até um salário mínimo e meio, que seria mais ou menos R$ 1.500, vai ter que pagar o salário mínimo. Não basta a inflação que está aí corroendo o dinheiro do povo. Então, se o cara ganhar até R$ 1.500, logo ele vai ter que pagar imposto também. Vai diminuir um pouquinho daquele valor que ele ganha todo mês. Eu digo, por que o Bolsonaro não fez isso em 3 anos e meio? Tem até um rapaz que comentou aí que o Lula também não fez na época dele. É verdade, o Lula também deu essa mancada quando ele foi presidente. Mas eu pergunto, e o Bolsonaro não fez por quê? Em 3 anos e meio, entre uma motocicleta e outra, não deu tempo dele fazer isso? O Bolsonaro está se gabando aí que ele reduziu impostos do Brasil. Ah, tirou o imposto do jet ski, ok? O jet ski era R$ 90 mil, agora está R$ 80 mil. Legal, presidente, agora só falta R$ 79.950 para me comprar o meu. Isso ajuda o que, o pobre, pessoal? O Bolsonaro gerou o imposto de dirigível. Eu não sabia nem que tinha dirigível. Zerou o imposto de uma pá de coisa, é videogame, dirigível, é jet ski. Mas isso não é coisa que o pobre tem acesso, pessoal. Isso é coisa de rico. Alguém de vocês aí que me segue tem um jet ski? Se tiver, faz um pique, só tem na descrição o link. Porque a maioria das pessoas que me seguem são pessoas humildes também, da classe média para baixo. Mas aquela pessoa humilde que está ali na classe média, ela acha maravilhosa a narrativa por trás. Ah, o governo Bolsonaro é o que mais gerou o imposto. De alimento? De pão? De leite? De açúcar? Não, de jet ski. Vocês estão entendendo como a consciência de classe é importante? E para finalizar o vídeo, o mesmo vale para igrejas também, entendeu? O pastor que às vezes está ali dando o seu dízimo, dando o seu tudo, fazendo fogueira santa, etc. Ele tem que ter uma consciência de que aquele pastor, ele está enganando ele. Porque aquele pastor, Jerry, dízimo e caridade na Bíblia, sempre tem um propósito social. O dízimo na Bíblia, dizer da carro, caridade, é a justiça social. Quando foi criada ali a lei do dízimo, lá em Deuteronômio, era justamente para amparar aquelas pessoas mais pobres. Não só o levita, mas o órfão, a viúva, o necessitado, e até o estrangeiro que peregrinasse para o Israel. Então o dízimo, era como eu falei naquele vídeo lá de comunismo, era para você poder ajudar as pessoas que estavam em condições de mais vulnerabilidade, justamente para você tentar manter um certo equilíbrio social. Para não acontecer que nem aquele filme do poço, só os de cima comem e os de baixo morrem de fome. Então você pega de cima, joga um pouquinho para baixo, você tenta equilibrar um pouquinho mais as coisas. Esse era o propósito do dízimo. Então a partir do momento que o pobrezinho, mora às vezes em uma favela, na periferia, ou numa casinha de sapé, sei lá, ele dá o seu tudo para o pastor, ele não está fazendo justiça social, você está fazendo a desigualdade social aumentar. Porque aquele pastor já é rico. Aquele pastor não vai pagar imposto, porque as igrejas têm uma isenção muito grande, ainda mais com esse governo do Bolsonaro. Aquele dinheiro não vai ser revertido em saúde, segurança, hospitais, escola. Não. Você vai ficar no pastor. Então o pastor está concentrando o rendimento. Ele está ganhando cada vez mais. Ele está concentrando renda. Quando você paga o imposto, por exemplo, como eu falei do governo federal, tudo bem. Aquele dinheiro, pela lei, pela teoria, é para ser investido em educação, para fazer uma estrada, para fazer um hospital, para fazer uma creche, etc. É assim que os governantes agem. Pelo menos na prática deveria ser assim. Porque o Brasil é muito corrupto. Agora, quando você dá dinheiro para a igreja, não tem isso. Você só está fazendo uma concentração de renda. Um desvio de verba. Você pega o dinheiro de várias pessoas pobrezinhas, cada um dá o seu 10%, ou o seu tudo numa fogueira santa, ou compra objetos ungidos. Aquele dinheiro o pastor só vai acumulando. Ele vai acumulando riqueza. E o pobrezinho que está ali não tem ciência disso. Ele não tem consciência de classe. De que aquele pastor não precisa daquele dinheiro. De que um Deus que criou um universo todo poderoso não precisa de dinheiro. E que aquilo ali é meramente uma malandragem. É usar da fé e da crença da pessoa para poder acumular riqueza. Basicamente isso. Se aquela pessoa tivesse o mínimo de consciência de classe, aquela pessoa ia parar e pensar, poxa, eu podia comprar um bife para o meu filho, eu podia levar minha esposa para jantar fora, eu podia consertar aquele telhado que está quebrado ao mês, eu podia fazer isso, eu não sei o quê. Ou até mesmo juntar, economizar aquele dinheirinho, fazer uma reservinha, uma poupança, sei lá. Mas a pessoa às vezes não tem essa consciência de classe. Ela acha que está ajudando uma divindade, acha que está fazendo alguma barganha, acha que tem a obrigação divina de fazer aquilo, ou por uma série de fatores psicológicos, a pessoa acaba deixando o rico mais rico, e ela cada vez mais pobre. Tá bom, pessoal? Então só um vídeo aí de reflexão. Se gostou, deixa o like aqui no vídeo. Quem puder ative o sininho. Vocês conhecem já o Lenga Lenga do YouTube, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.